Vamos ter, a partir de amanhã, na cidade de Aceara, os jogos escolares e os jogos estudantis de seleções. Qual a diferença de um para o outro? Os jogos escolares de 12 a 14 anos é de total responsabilidade das escolas levarem para os jogos de 12 a 14 anos. Ou seja, fazer toda a parte de documentação para essas crianças ir para os jogos. E a prefeitura sempre entra com transporte, só que esse ano em outro lugar é muito diferente. O município está tanto fazendo as fichas para levar os alunos, e quem está levando são os professores do município, porque a escola não conseguiu professores para acompanhar esses alunos, porque está tendo aula, período de prova. Então, assim, a diretoria teve o bom senso de deixar esses alunos ir com o município. E os jogos de seleções são os jogos que o município é o responsável, que são a seleção do município, que pode ser de qualquer escola. Já o escolar não, é apenas de uma escola que participa. Esses jogos vão ser em Jaceara, do período de 14 a 19. Agradeço aos pais por liberar as crianças para ir conosco nessa viagem até Jaceara, e participar dos jogos que estão na nossa município e na escola Itrio Corrêa. Acontece durante uma semana, nós temos vôlei, basquete, handball, futsal, toda modalidade está sendo disputada lá. Alto Garças está tendo um privilégio hoje de estar levando basquete outra vez para os jogos. Depois de 30 anos aí, a professora Sônia está levando o basquete para os jogos de novo em Jaceara, que é a categoria B, né? Então, está levando o basquete masculino já. Então, já é uma grande iniciativa dessa treta de esporte junto com os professores. E esse campeonato, né? Contará com premiações? Sim, lá temos a premiação, né? Primeiro, segundo e terceiro lugar, troféus e medalhas. E os campeões da região sul irão disputar os jogos estaduais, que serão em Nova Mutum e Vazegrande. Aí o campeão dessa edição de Vazegrande e Nova Mutum disputará o brasileiro, representando o estado de Mato Grosso. E quais são as suas expectativas para esses jogos aí? O pessoal trabalhou, né? O professor Judas, com o vôlei, trabalhou. O professor Ues está conosco também aqui agora, né? Então, está indo com os futsais, forte. O basquete, como é a primeira vez que está indo, vai ter dificuldade, porque sempre sente, né? São crianças novas, que têm mais cinco anos de jogos pela frente. Estamos levando para iniciar mesmo o basquete aqui. E temos uma expectativa grande no basquete, no vôlei e no futsal. Vamos aguardar o que vai vir, os resultados de lá para cá. Então, houve toda uma preparação para esse campeonato, né? Sim, sim. Uma preparação aí de mais de ano, né? Quando nós iniciamos a gestão nossa, as crianças vêm treinando. Por exemplo, o basquete com a professora Sônia começou com oito anos de idade. Hoje estão com doze, a maioria já estão indo para os jogos. Então, é uma preparação longa. Agora começam as competições para eles. Agora que eles vão se afundilando as competições.